Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angelana Théo e, caminhando para a recuperação, quero hoje compartilhar uma leitura especial deste livro aqui, A Era do Capitalismo de Vigilância, A Luta por um Futuro Humano na Nova Fronteira do Poder, de Shoshanazu Boff. É um livro bem grandinho, que vai falar sobre o colonialismo da mente, que vai falar sobre a questão do uso das redes sociais, do mundo virtual, para manipulação de comportamentos. E, assim, um livro com muita informação. Então, quero ler um pequeno trecho dele para vocês. Conquista por declaração deveria soar familiar para nós, uma vez que a realidade do capitalismo de vigilância passou a existir por força de seis declarações críticas, tiradas do nada quando o Google inicialmente as declarou. Que os fatos por eles proclamados tiveram permissão de entrar em vigor é evidente nas estratégias de despossessão da Verizon e outros recém-chegados ao firmamento do capitalismo de vigilância. No encalço das conquistas da jovem presa, seus fundadores, admiradores e a extasiada imprensa passaram por cima, em silêncio, da impressionante visão de invasão e conquista, escondida nas declarações. As seis declarações assentaram os alicerces para o projeto mais amplo do capitalismo de vigilância e seu pecado original da despossessão. Devem ser defendidas, custe o que custar, porque cada uma delas é elaborada a partir da anterior. Se uma cair, todas caem. Essa já é a primeira. Com base nessa reivindicação, podemos ignorar considerações de direitos, interesses, consciência ou entendimento dos indivíduos. Segunda. Com base na nossa reivindicação, afirmamos o direito de pegar a experiência do indivíduo para convertê-la em dados comportamentais. Terceira. Nosso direito de pegar, baseado na nossa reivindicação de matéria-prima gratuita, nos confere o direito de possuir os dados comportamentais derivados da experiência humana. Quarta. Nossos direitos de pegar e possuir nos conferem o direito de saber o que o conteúdo dos dados revela. Quinta. Nossos direitos de pegar, possuir e saber nos conferem o direito de decidir como usamos o nosso conhecimento. E sexta. Nossos direitos de pegar, possuir, saber e decidir nos conferem nossos direitos a condições que preservam nossos direitos de pegar, possuir, saber e decidir. Assim, a era do capitalismo de vigilância foi inaugurada com seis declarações que a definiram como uma era de conquista. O capitalismo de vigilância tem êxito por meio de declarações agressivas e seu sucesso se apresenta como uma poderosa ilustração do caráter invasivo de palavras e atos declarativos que visam conquistar ao impor uma nova realidade. Esses invasores do século XXI não pedem permissão. Eles avançam, cobrindo a terra devastada com práticas de falsa legitimação. Em vez de editos monárquicos cinicamente transmitidos, eles oferecem acordos de termos de serviço cinicamente transmitidos, cujas estipulações são em igual medida obscuras e incompreensíveis. Constroem suas fortificações defendendo com ferocidade os territórios reivindicados, ao mesmo tempo em que juntam forças para a próxima incursão. Por fim, acabam construindo cidades em intrincados ecossistemas de comércio, política e cultura, que declaram a legitimidade e inevitabilidade de tudo o que conquistaram. Estamos falando de colonialismo digital, uma forma de invasão, não só de locais geográficos, mas das mentes, dos nossos comportamentos, a ponto de determinar a forma como agiremos daqui para frente. E algo que eu tenho observado e que esse livro acaba deflagrando e a discussão pode ser ampliada, é que esse comportamento invasivo acabou, já está sendo uma cultura das pessoas nas redes sociais. Esse comportamento invasivo que se acha com legitimidade de pegar informações da vida alheia, de vidas que não lhe dizem respeito. E usar essas informações a seu bel prazer se tornou tão natural na nossa cultura digital que as pessoas individualmente já estão agindo dessa forma também. Não somente de forma institucionalizada, mas isso aqui é uma deflagração gravíssima que a Xuxaná acaba trazendo para nós com muita, muita comprovação, com muita documentação e propriedade. Esse livro aqui é urgente que nós tenhamos nas nossas leituras, analisemos, discutamos eles nas nossas rodas, conversemos sobre ele. É extremamente necessário. Foi lançado recentemente, eu vou pôr aqui na descrição dos dados. E é importante que a gente comece a prestar atenção que o colonialismo, ele não para, ele hoje se dá de inúmeras maneiras. E nós estamos sendo programados para atender as suas demandas. Então, fica aqui a dica urgente de leitura, não só dessa semana, mas para os próximos tempos e para que nós entendamos o quanto essas armas estão sendo usadas contra nós, contra nossas vidas. E a partir de nossas vidas usadas contra as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E são essas pessoas que estão morrendo em nossos dias. Então, junto com isso, quero fazer um apelo para que você se cuide, para que você pratique o isolamento dentro das suas possibilidades. Mas que você use máscara, que você seja rígido no cuidado, no autocuidado e também no cuidado com o seu semelhante. Porque se nós todos não saímos dessa, é possível que nós todos morramos também. Então, fica aqui a dica, o pedido e também o agradecimento pelas mensagens de carinho e restabelecimento que tenho recebido. Boa semana para vocês e até a próxima! Boa semana! 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 Obrigado.